Olá pessoal aqui o Draco sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez Estás aqui para mostrar um novo mod e também vou fazer uma série desse mod que é o primeiro um dos primeiros vídeos com mod de minicraft Estás botando aqui vou mostrar aqui galera o que que esse mod adiciona no minicraft Eu não botei tudo Ai desguei aqui Não Deu o meu trabalho velho Então galera nesse mod adiciono muitas armas Aqui só uma delas Que você vê Essas armas é uma de cada minério Não vou começar por ar Tem outros bichos também Vou mostrar logo os bichos Esse A galinha Que você pode montar também na galinha Pode montar Pode montar Também então Nesse 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 mod que é O Esqueci o nome dele Multi mods parece Ele também adiciona o Mocreatos Que são vários Monstros Por assim dizer O que eu gostei mais foi esse culpezinho E aí Muito bonitinho Tem outros Ai isso ai Dá para montar nem Dá para montar nem Dá para montar nem Dá para montar nem Você pode montar acho que em todos os animais Aqui um porquinho Aqui um porquinho E essas vacas coloridas Tem várias coisas agora Como essas aqui Aqui são algumas armaduras Medievais Por assim dizer Temos aqui as espadas Machados E galera Eu não sei se está nem gravando Deixa eu ver aqui Rapidamente Não Estás gravando sim Desculpa Então Temos aqui Tem esses Axes Que são Machados Tem esses Picaretos Também Tem esses Livros Que eu não sei para que serve Mas Quem souber ai É só Dizer nos comentários Temos também Esse tipo de decoração Que é um tipo de Bandeira Temos Essas Armas Que são Não são Armas Que estáis dizendo Não são desse tipo de armas Que são espadas São armas De atirar mesmo Também Temos aqui Esse Dinamite Que é Um Dinamite só Que eu vou testar agora Olha ai Olha ai Eita Ele vai estourar Nossa Ele vai estourar em mim não Olha ai Ele faz um forno Então Temos aqui Ah Sim Temos os minérios Esse aqui Que são O rubi A esmeralda A gema Isso aqui deve ser diamante Diamond Isso aqui é Esqueci o nome disso Isso aqui é Titânio Copper Bronze Esse aqui Esqueci o nome Esse aqui também Esse aqui não sei Platina Esse aqui É prata eu acho Esse aqui é Onyx galera Isso mesmo Também adiciona Onyx Então vamos as outras coisas que não deu Para mostrar tudo Que é muita coisa Aqui todas as armas Em todos os Materiais Que pode se fazer É muita arma Tem aqui Essa água Viva Eu acho Que é água Viva Que eu não sei para que serve Tem também Essas armas De algum monstro Tem Isso aqui Que deve ser do coração Também temos Essa armadura De É Que era feita De couro de zebra Também temos Esses escudos E essas armaduras Esses escudos Para que? Tá vendo esses Três Aqui do lado Olha para o mouse Para vocês que tem no mouse Aqui Esses três Que tem Olha Um Aqui do lado Então Eu posso usar Três Coisas juntos Duas Quer dizer Um escudo E uma E uma espada Mas só Como aqui eu estou Num creative mode Então Não pode passar Absorvável Não dá para mim Botar Para vocês verem Então agora Esse vídeo é só para Mostrar mesmo E dizer que vou fazer Uma série Sim Fazer Vou fazer Vou explorar as coisas Vou mostrar as para vocês Algumas coisas Agora morri e me perdi Onde é que estavam? Olha a cor Então agora Quem ficou por aqui Dê um gostei Quem gostou bastante Dê um favorito E Fui Fui É Fui É Fui